Chegamos ao tema desta manhã, deste dia, chamados para manifestar o bom perfume de Cristo, o versículo tema, vamos lá o versículo tema, está em 2 Coríntios 2,14 que diz, Paulo falando a igreja de Corinto, diz assim, Graças porém a Deus, que em Cristo, sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós, veja, de nós, manifesta em todo lugar, a fragrância, do seu conhecimento, porque nós somos para com Deus, está falando de você, o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem, próximo, para com estes, aqueles que se perdem, cheiro de morte para morte, para com aqueles, que são salvos, aroma de vida, para a vida, quem porém, é suficiente, para estas coisas, oremos a Deus Senhor Jesus Cristo, a Deus obrigado Senhor, porque esta palavra, nos dá o direcionamento necessário, para conhecermos, para conhecermos, qual a nossa verdadeira posição em Cristo, e também entendermos, qual o testemunho, que o Espírito Santo, requer de nós, para que possamos, ser como este aroma, este perfume de Cristo, nesta terra, que esta palavra, penetre os nossos corações, a nossa mente, transformando-nos, cada dia a mais, a vivermos, esta graça, e este conhecimento, em nome de Jesus, e aqueles que creem e recebem, digam, amém, e amém, graças a Deus, muito obrigado, bispo Quimio Lins, pedras vivas do Senhor, eleitos, e eleitas, de Deus, estamos vivendo, um processo de vida, que já tem nos levado, a um avivamento, espiritual, digam, amém, por isso, porque o altar, ele tem nos instruído, em todos os aspectos, para que dia, após dia, cresçamos na graça, e no conhecimento de Deus, e esse crescimento, é o que leva o povo de Deus, a altos patamares, espirituais, veja que como membro, do corpo de Cristo, que congregamos, em um ministério, que tem, grande responsabilidade, com o ensino da palavra, você está plantado, neste ministério, ministério, você tem sido, ensinado, neste ministério, você pode, estar certo, de que, a cada culto, a sua vida, está sendo, conduzida, a vontade, de Deus, você está sendo, instruído, e conduzido, a viver, dentro, da vontade, do Senhor, você, tem vivido, durante todos, esses anos, se alimentando, de pastos, verdejantes, de águas, tranquilas, e de descanso, que só a graça, de Deus, pode, nos proporcionar, então, viver a graça, preste bem, atenção, viver, a graça, é viver, com certezas, e com convicções, que geram, paz, ao nosso coração, e geram, descanso, serenidade, a nossa alma, veja que, por vivermos, a graça, de Deus, não vivemos, agitados, de um lado, para o outro, não vivemos, confusos, ou desorientados, como muitos, estão aí fora, não, mas estamos, construindo, nossa vida, sobre fundamentos, sólidos, sobre fundamentos, inabaláveis, e olha, sabemos, que o final, das nossas vidas, aqui nesta terra, nos levará, ao início, de uma vida, eterna, com Jesus, a graça, de Deus, gera esta paz, gera esta, certeza, de que, a partir do momento, que findarem, os nossos dias, que foram contados, por Deus, desde antes, da fundação, do mundo, nós, já temos, um destino, certo, que é, reinarmos, com o Senhor, da glória, a graça, de Deus, nos dá, esta firmeza, esta certeza, e esta convicção, então, compreendermos, que, nós compreendemos, que em Cristo, nós somos, novas criaturas, e que, enquanto, estivermos, nesta vida, deveremos, subjugar, os desejos, enganosos, da nossa carne, não é, para dar lugar, a carne, não, é, para, submeter, a nossa carne, ao Espírito, é, subjugar, os desejos, enganosos, da nossa carne, a uma vida, guiada, pelo Espírito Santo, de Deus, reproduzindo, o que? O que Cristo, foi, representou, nesta terra, então, veja, que a graça, de Deus, ela tem, esta capacidade, de nos conduzir, a vivermos, aquilo, que Cristo, foi, nesta terra, e a reproduzirmos, o seu amor, as suas verdades, então, o conhecimento, da graça, produz, em nós, responsabilidade, diga, a graça, manifesta, na nossa vida, o senso, de responsabilidade, sabemos, quem somos, como devemos, nos comportar, e para onde, iremos, mais, mas, eu preciso, chamar a atenção, a um fato, muito importante, para que você, esteja alerta, para que você, esteja atento, é que, muitas vezes, o inimigo, tenta nos, desviar, desse foco, para que, nos esqueçamos, de todas, essas verdades, que nós, recebemos, diariamente, ele, quer, que vacilemos, em nossa caminhada, e que, não, vivamos, de acordo, com aquilo, que recebemos, de Deus, para que, não, sejamos, aquilo, que Deus, nos chamou, para sermos, então, veja, que os propósitos, e os, intentos, do mal, do maligno, é nos, desviar, deste foco, é nos, desviarmos, para outros, caminhos, que não, sejam, esses, porque, seguindo, a verdade, de Deus, estamos, agradando, a Deus, e o inimigo, das nossas, almas, não, quer isto, para nós, ele, quer o nosso, fracasso, ele, quer a nossa, confusão, mental, ele, quer a nossa, destruição, por isso, nós, não, cessamos, de instruir, o povo de Deus, e a igreja de Deus, daquilo, que está dentro, do cerne, de Deus, no coração, de Deus, porque, é somente, isto, que importa, para cada um, de nós, então, o inimigo, das nossas, almas, ele, usa, pessoas, energizadas, você vai lembrar, de algumas, certamente, durante o percurso, da mensagem, você vai, lembrar, de pessoas, que são, energizadas, por Satanás, é verdade, usa, pessoas, energizadas, por ele, e situações, para fazer, com que, desanimemos, duvidemos, das promessas, de Deus, em alguns, casos, ele, tenta, fazer, com que, a pessoa, até mesmo, apostate, da fé, para, seguir, caminhos, que, são, caminhos, de morte, igreja, preste atenção, no que, eu vou, te falar, satanás, ele, chega, a usar, a mentira, de que, não existe, Deus, e que, não existe, o diabo, sabe, porquê? Porque, você, acreditar, no diabo, ou, as pessoas, acreditarem, no diabo, não vão, levar, a lugar, nenhum, mas, a partir, do momento, que, ela, acha, que, não existe, Deus, nem, o diabo, ela, não, crê, que, Deus, através, Jesus Cristo, salvou, a vida, dela, então, veja, que, pessoas, que, são, energizadas, por, satanás, tentam, induzir, o povo, de Deus, a um caminho, de morte, então, veja, o que, que, o apóstolo, Paulo, escrevendo, a seu filho, na fé, Timóteo, ele, falou, lá, em 1ª de Timóteo, 4, versículo 1, diz assim, ora, o Espírito, afirma, expressamente, que, nos últimos tempos, então, veja, que isto aí, é mais atual, do que nunca, alguns, apostatarão da fé, por obedecerem o quê? A espíritos enganadores, e a ensinos de, demônios, próximo versículo, pela hipocrisia, dos que falam mentira, eles falam mentiras, eles inventam as coisas, inventam contra Deus, inventam contra a palavra, inventam contra o irmão, contra o pastor, contra todo mundo, porque o foco do diabo, é esse, é falar mentira, é enganar as pessoas, mas o que me espanta, muitas vezes, é que pessoas, que são, sabe, criadas, dentro do evangelho, se deixam iludir, e levar, por mentiras, igreja, dê crédito, a quem tem testemunho, e certamente, este ministério, tem muito, testemunho, para que você acredita, naquilo que é pregado, olha, no mundo secular, ninguém dá crédito, para quem não tem, testemunho, para quem não tem, para quem não tem, sabe, aquele currículo, para quem não tem, a sua vida, como exemplo, de bem sucedido, o mundo não dá crédito, o que me entristece, é que muitas vezes, o cristão, dá crédito, a pessoas, que não falam, e não comungam, na mesma fé, que eles, e falam mentira, e acabam acreditando, igreja, é isso que Satanás quer, é nos tirar do foco, é fazer, com que a nossa mente, a nossa visão, esteja deturpada, e confundida, para que você, se ocupe, com coisas, que não vão levar, a lugar nenhum, o interesse, do diabo, é o que? João 10,10, ele veio para que? Roubar, matar, e destruir, você vai dar crédito, para quem não tem, testemunho? Não, eu dou crédito, para aquele, que veio, para nos dar vida, e vida, em abundância, para aqueles, que dão bom testemunho, e seguem o exemplo, da palavra, e ponto final, e não perco, mais um segundo, na minha vida, porque a minha vida, precisa ser edificada, a minha vida, precisa ser, acrescentada, daquilo, que me faz, o que? Uma melhor pessoa, me faça crescer, me faça vencer, me faça ser melhor, me faça ser, mais parecido, com Deus, é disso, o restante, não interessa, então o Espírito Santo, ele falou, através de Paulo, claramente, e com autoridade, dizendo, que nos últimos tempos, haveria o movimento, dos espíritos maus, para levarem as pessoas, a crerem em que? Em mentiras, igrejas, veja que, naquele tempo, que Paulo estava falando, a heresia, já havia se manifestado, dentro da igreja, mas quando, como disse, aquele grande teólogo, aqui vemos, uma profecia, passada, sobre uma crise, futura, que agora, já está se cumprindo, estamos vivendo isto, então veja esta palavra, apostatarão, ela é uma palavra que, vem do original grego, apisteme, apisteme, e significa, levar a revolta, desviar, afastar-se, esse verbo, significa, rejeitar uma posição anterior, aderindo, a posição diferente, e contrária, a primeira posição, ou seja, significa, perder, a primeira fé, repelindo-a, em favor, de outra crença, que não é, favorável, a Deus, então, quantas pessoas, tem dado, ouvidos, aos espíritos, aos espíritos, malignos, que desviam, a nossa atenção, de Cristo, quantos, estiveram, no caminho, da verdade, e se revoltaram, e desviaram, e assumiram, um posicionamento, totalmente, contrário, a fé, em Jesus Cristo, por isso, nós temos, visto, muitas coisas, que chegam, a nos escandalizar, são assustadoras, ficamos, perplexados, perplexos, porque é inacreditável, as coisas, que ouvimos, e vemos, inacreditável, mas, isto, faz parte, desta palavra, que Paulo falou, ensinando, o seu filho, na fé Timóteo, pessoas, obedeceram, espíritos, enganadores, e a ensinos, de demônios, então, que um dia, estiveram, dentro de igrejas, cultuando a Deus, e hoje, dizem-se, ser ateias, não acreditam, mais em Deus, sendo mensageiras, do diabo, seguindo, o mundanismo, e outras, até mesmo, aderindo, a crenças, contrárias, ao evangelho, isto, é o mundanismo, porque, Satanás, coloca, pessoas, infiltradas, com aparência, de ovelha, mas, que não, são ovelhas, para, manifestar, no tempo dele, o intuito dele, porque, eu não, consigo, acreditar, que uma pessoa, que é cortada, pela graça, de Deus, possa, ser usada, para, falar, mentiras, ou, acusações, ou, se desviar, para, caminhos, errados, não, consigo, compreender, a resposta, é única, é uma, nunca, foram de Deus, nunca, pertenceram, a Deus, falam, da boca, para fora, mas, o seu coração, está, totalmente, pervertido, então, amados, eu quis fazer, esta introdução, do nosso sermão, com um alerta, porque, por tudo, o que temos visto, e ouvido, estamos vivendo, os últimos tempos, e hoje, o Senhor, nos convoca, para, seguirmos, em frente, diga amém, mais certos, do que nunca, a respeito, dos pilares, que fundamentam, a nossa vida, é isto que importa, sobre a certeza, de quem somos, em Cristo, e o que Ele, fez por nós, é somente, isto que importa, então, quero trazer, a sua mente, como eu falei, lá no início, a solidez, de vida, que o crescimento, conhecimento, e o conhecimento, da graça, de Deus, pode nos proporcionar, para que você, jamais, se desvie, deste caminho, da verdade, ou perca, o seu foco, naquilo, que é importante, para o seu crescimento, Cristo, então, veja que, nós, estamos, alicerçados, diga amém, sobre, o profundo, e amplo, conhecimento, da graça, de Deus, porque, é um conhecimento, que nós, temos recebido, por isso, vamos, passar agora, para uma reflexão, uma reflexão, em cima, dos versículos, que nós, lemos, lá no início, que Paulo, fala aos coríntios, onde ele, através, de uma analogia, ele mostra, como Cristo, deve ser, manifestado, ao mundo, por nosso intermédio, então, vamos lá, no versículo 2, novamente, 14, diz assim, graças, porém, a Deus, que em Cristo, veja, que não é, no mundo, não é, segundo as nossas obras, a nossa capacidade, mas diz, que em Cristo, sempre, nos conduz, em triunfo, e por meio, de nós, olha que interessante, por meio, de nós, manifesta, em todo lugar, a fragrância, do seu, conhecimento, deixa eu te explicar, agora, o que que significa, este versículo, porque olha, muitos versículos, que Paulo fala, ele faz, analogia, a situações, que ele vivia, naquela época, então, quando ele fala, a respeito, de conduzidos, em triunfo, fragrância, do conhecimento, Paulo usa, uma comparação, muito interessante, baseada, em um costume, romano, da época, porque nessa época, um general, que liderava, um exército, para a vitória, na batalha, ele, regressava, desfilando, de forma, triunfal, pela rua, principal, de Roma, exibindo, os seus troféus, temos a imagem, aí, para botarmos, no telão, Joás, então, você vai, ver, o que que acontecia, naquela época, aí, está essa imagem, veja, que os generais, eles seguiam, numa carruagem, a frente, está aqui, e atrás, eram trazidos, aqueles, que eram o que? troféus dele, as suas conquistas, os seus escravos, que era resultado, da sua vitória, então, o propósito, daquele desfile, era dar, aos cidadãos romanos, a oportunidade, de comemorarem, com o general, a sua vitória, o general, como eu acabei, de explicar, ele montava, em uma carruagem, a frente, do desfile, e na parte, de trás, seguiam, todos os prisioneiros, da batalha, mas o que, que tem isto a ver, com esta passagem, que Paulo está dizendo, aí, vai a analogia, Paulo, ele traz, esta analogia, exemplificando, que somos, como prisioneiros, de Cristo, diga amém, por isto, no passado, veja, fomos, seus inimigos, mas, ele, nos conquistou, e, nos tornou, os seus, troféus, e, o seu, triunfo, cada, um, de nós, é um troféu, e, um triunfo, de Jesus Cristo, pela sua morte, na cruz, era isto, que Paulo, estava mostrando, então, veja, ao contrário, dos prisioneiros, romanos, que seguiam, aquele desfile, em humilhação, nós, seguimos, a Jesus, celebrando, a nossa, conquista, a conquista, de Cristo, por nós, então, na nossa, submissão, a Cristo, temos, a verdadeira, liberdade, e a verdadeira, força, então, era justamente, isto, que, Paulo, estava, falando, para aquela, igreja, de Coríntios, mas, outra, curiosidade, importante, é que, Jesus, a palavra, de Deus, fala que, nós, precisamos, manifestar, em todo lugar, o que? a fragrância, do seu, conhecimento, então, Paulo, usando, esta, mesma, analogia, veja, que, as rotas, seguidas, por este, desfile, eles, seguiam, naquela, rua, principal, possuíam, queimadores, de incenso, eles, iam, queimando, incenso, enquanto, iam, passando, com, aquelas, carruagens, que, lançavam, a fumaça, aromática, ao longo, do caminho, do desfile, isso, fazia, parte, da, proclamação, do triunfo, então, amados, a nova, vida, que, vivemos, deve, espalhar, aroma, da, vitória, de Cristo, por, todos, os lugares, que, nós, passarmos, na sua casa, no seu trabalho, aonde, você, estiver, o aroma, de Cristo, estará, sendo, deste lado, manifestado, através, do seu testemunho, então, quando, temos, uma vida, verdadeiramente, dedicada, ao Senhor, nos, tornamos, a fragrância, de Cristo, que, exala, a sua, obra, redentora, então, o Senhor, nos conduz, sempre, em que? Diga, em triunfo, porque, o agir, dele, em nós, é a razão, da nossa, vitória, não, podemos, mais, viver, segundo, a nossa, própria, vontade, e sim, conforme, a vontade, de Deus, veja, que, nos versículos, seguintes, versículo 15, 16, Paulo, Paulo, dizendo, porque, nós, somos, para com Deus, diga, eu sou, para com Deus, o bom, perfume, de Cristo, e, ele, continua, tanto, nos que são, salvos, como, os que se, perdem, para com este, cheiro de morte, para a morte, para com aqueles, aromas de vida, para a vida, e, ele diz assim, ele pergunta, quem, porém, é, suficiente, para, essas coisas, então, a mensagem, de Jesus Cristo, é a fragrância, que, atrai a atenção, de todas as pessoas, que estejam, à nossa volta, seja, para o bem, ou para o juízo, dependendo, de receberem, ou não, o Evangelho, então, nós devemos, transportar, este perfume, do triunfo, de Cristo, em nós, este perfume, ele deve, permear, a nossa atmosfera, de modo, que a nossa, simples presença, a nossa, simples presença, atraia, alguns, e venha, a repelir, outros, a nossa presença, ela tem, o poder, de exalar, o testemunho, de Cristo, eu costumo, usar, esta frase, dizendo, que, através, do nosso, testemunho, muitas pessoas, lerão, a palavra de Deus, talvez, não terão, oportunidade, de lerem, a Bíblia Sagrada, mas, lerão, através, das nossas vidas, é justamente, isto, que Paulo, estava se referindo, se eu, sou uma pessoa, transformada, e exalo, o perfume, de Cristo, aquilo, que sai, de mim, o meu, testemunho, tem, que abalar, vidas, tem, que influenciar, vidas, tem, que, alterar, vidas, você está, compreendendo, a responsabilidade, por isso, lá no início, eu falei, que o Evangelho, exige, de nós, a graça de Deus, responsabilidade, então, a mensagem, do Evangelho, chega, a pessoas, que estão, em caminhos, de morte, espiritual, pessoas, que estão, com a sua alma, em ruína, se a pessoa, rejeita, a palavra, ela está, indo, para a morte, mas, aquelas, que recebem, elas, terão, vida, eterna, diz a palavra, e Paulo, fecha, este pensamento, com uma pergunta, quem, porém, é suficiente, para, essas coisas, então, ele levava, muito a sério, essa comissão, esta missão, que Deus, havia dado, a ele, igreja, o nosso ministério, ele tem, a mesma, responsabilidade, e temor, é ensinar, a palavra, de Deus, tendo, responsabilidade, compromisso, e seriedade, naquilo, que ensinamos, ele sabia, que ninguém, por, vontade própria, poderia ser, veículo, de uma mensagem, tão poderosa, como essa, se não, pela intervenção, se não, pela ação, do Espírito Santo, capacitando, cada um de nós, então, quem tem, o Espírito Santo, recebe, dele, habilidade, para, exalar, o bom perfume, de Cristo, das mais, diversas, formas, então, como nós, podemos exalar, o bom perfume, de Cristo, sendo, fiéis, testemunhas, de Jesus, então, diga, eu sou, uma fiel, testemunha, de Jesus, então, nós, estamos, vivendo, no tempo, como nós, falamos, acabei de ler, lá atrás, é um tempo, da apostasia, e temos, que manter, firmes, o nosso, posicionamento, como cristãos, temos, visto, o inimigo, ganhar espaço, com suas mentiras, com seus, sofismas, e não, podemos, ficar, indecisos, envergonhados, em relação, aquilo, que nós, cremos, em relação, a fé, que nós, defendemos, o apóstolo, Paulo, mesmo, em sofrimento, dentro da prisão, ele motivou, o seu filho, na fé, Timóteo, em segunda, de Timóteo, capítulo 1, versículo 8, veja o exemplo, de Paulo, ele diz assim, não, não, te envergonhes, portanto, do testemunho, de nosso senhor, nem, do seu encarcerado, Paulo, estava, numa prisão, que sou eu, pelo contrário, participa comigo, dos sofrimentos, a favor, do evangelho, segundo o poder, de Deus, então, veja que, independente, das circunstâncias, você, precisa, estar, firme, na sua, confissão, precisamos, estar, convictos, daquilo, que nós, somos, do nosso papel, como cristão, temos, que estar, firmes, na certeza, de tudo, aquilo, que foi, citado, de tudo, aquilo, que nós, falamos, lá, no início, da mensagem, a respeito, do evangelho, da graça, certos, e alicerçados, sobre os princípios, bíblicos, que norteiam, a nossa vida, naquilo, que Deus, instituiu, como sendo, regra, regra, de vida, para os, seus, filhos, eu sei, que, mantermos, firmes, este, posicionamento, cristão, hoje, em dia, pode, até mesmo, gerar, sofrimento, porque, o mundo, o mundo, jaz, no maligno, e, tem, feito, uma enorme, pressão, mas, veja, o que, o apóstolo, Pedro, nos ensinou, escrevendo, em sua, primeira, carta, em, primeira, de Pedro, capítulo 3, versículo 14, 15, ele, diz assim, mais, ainda, que venhais a sofrer, por causa, da justiça, então, Pedro, está falando, de nós, às vezes, sofrermos, fazendo aquilo, que é bom, não, sofrermos, por algo, de errado, que nós, cometemos, não, ele, está falando, mais, ainda, que, venhais a sofrer, por causa, da justiça, bem, aventurados, sois, não, vos, amedronteis, portanto, com as suas, ameaças, nem, fiqueis, alarmados, próximo, antes, santificai, a Cristo, como o Senhor, em vosso coração, estando sempre, preparados, para, responder, a todo aquele, que vos pedi, razão, da esperança, que há, em vós, então, igreja, o nosso, maior, compromisso, nesta vida, é, com o nosso Deus, é, com o nosso Senhor, temos, que estar, sempre, preparados, para, responder, aos, questionamentos, a respeito, daquilo, que nós, cremos, e, que gera, esperança, em nós, em qualquer, lugar, que, estivermos, temos, que, ser, cristãos, regenerados, que, os princípios, bíblicos, como, regra, de vida, o nosso, princípio, não é, aquilo, que, o, coach, o, influencer, nos, ensina, não, aquilo, que, temos, como, regra, de vida, é, aquilo, que, a palavra, do Senhor, nos, ensina, porque, esta, é, a palavra, que, nos, leva, ao, caminho, certo, a, direção, certa, a, vivermos, dentro, da, vontade, de Deus, que, é, boa, agradável, e, perfeita, então, nosso, apóstolo, ele, até, comentou, algo, no último, culto, que, ficou, muito, marcante, no meu, coração, ele, falou, quantos, homens, quantas, mulheres, em tempos, passados, se, tornaram, mártires, por, não, abrirem, mão, daquilo, que, criam, daquilo, que, acreditavam, não, negaram, a, Jesus, e, abriram, mão, da, sua, própria, vida, por, amor, às, verdades, divinas, pessoas, foram, comidas, por, leão, foram, mortas, ao, fio, da, espada, foram, enforcadas, foram, crucificadas, sofreram, açoites, porque, não, negaram, a sua fé, veja, o que diz, lá, em Hebreus, 11, 36, diz, assim, outros, por sua vez, passaram, pela prova, de escárnios, e açoites, sim, até, até, de algemas, e, prisões, foram, apedrejados, provados, cerrados, pelo meio, mortos, a fio da espada, andaram, peregrinos, vestidos, de pele, de ovelha, de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens, dos quais, o mundo, não, era digno, errantes, pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos, pelos, pelos antros da terra, então, veja, irmãos, muitos homens, esses irmãos nossos, que nos precederam, esses foram homens, que sofreram, tudo isso, mas, não se envergonharam, e nem negaram, a Cristo, e as suas verdades, e a minha pergunta, a igreja, e a todos aqueles, que nos assistem, é a seguinte, e nós? Como nós, temos nos posicionado? Como tem sido, a nossa postura, diante, desses embates, desses desafios? porque, olha, graças a Deus, porque, não enfrentamos, situações, tão graves, como, as que eles passaram, mas, quantos, vacilam, no posicionamento, quando questionados, no meio secular, quantos vacilam, quando são questionados, no próprio trabalho, ou, numa conversa, com pessoas, que não comungam, da mesma fé, que você? Quantos, são questionados, e se desviam, da fé, por não estarem, convencidos, de que, quem realmente, eles são, em Cristo, pessoas, que ficam, preocupadas, de serem, excluídas, das redes sociais, ou, não serem, aceitas, pelos homens, e, por isso, acabam, negando, a Deus, e a sua fé, tem muito, muita gente, então, amado, o crente, que, exala, o bom perfume, de Cristo, é aquele, que se mantém, firme, nas convicções, e nos propósitos, espirituais, são, aqueles, que colocam, o seu coração, diante de Deus, independente, da situação, que ele esteja, passando, porque, ele tem, como prioridade, o seu, compromisso, com Deus, que você, tenha, como prioridade, na sua vida, o compromisso, a responsabilidade, de quem você, é em Cristo, independente, da pressão, independente, daquilo, que questione, a sua vida, defenda, com fé, e amor, aquilo, que você, acredita, a sua fé, porque, muitos, cristãos, ao invés, de darem, bom testemunho, infelizmente, aceitam, as mazelas, deste mundo, quantos, cristãos, estão aí, contra, ou a favor, melhor dizendo, do aborto, quantos, estão defendendo, esta causa, criminosa, porque, não se preocupam, com aquele feto, com aquela vida, que está sendo, destruída, não, se importam, com o corpo, então, precisamos, testemunhar, sobre a graça, que foi, nos dada, pelo derramamento, do sangue, de Jesus, e sobre o poder, de Cristo, para sermos, instrumentos, de Deus, para resgatar, vidas, e gerar, esperança, aos, desalentados, libertar, almas, aflitas, para que, encontrem, perdão, e salvação, eterna, para as suas vidas, Paulo, cita isto, lá na sua, primeira carta, aos, Tessalonicenses, em primeira, de Tessalonicenses, um, dois, diz, damos sempre, graças a Deus, por todos, vós, mencionando-vos, em nossas, orações, e sem cessar, recordando-nos, diante do nosso, Deus e Pai, da operosidade, da vossa fé, é assim, que nós, devemos agir, a nossa fé, tem que ser o quê? Operosa, da abnegação, do vosso amor, e da firmeza, da vossa esperança, em nosso Senhor, Jesus Cristo, próximo, reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa, eleição, então, nós precisamos, reconhecer, a nossa eleição, este é o fundamento, é o princípio, que norteia, a vida de todo cristão, versículo 5, diz, porque o nosso, evangelho, não chegou até vós, tão somente, em palavras, mas, sobretudo, em poder, no Espírito Santo, e em plena convicção, assim como sabeis, ter sido o nosso procedimento, entre vós, e por amor, de vós, então, veja que o evangelho, ele manifesta em nós, o poder de Deus, que gera em nós, plena convicção, e ele continua, testemunhando, lá no versículo 6, dizendo, com efeito, vos tornastes, receba para a sua vida, imitadores, nossos e do Senhor, tendo recebido, a palavra, posto, que em meio, a muitas tribulações, a vida cristã, não é uma vida fácil, com a alegria, do Espírito Santo, de sorte, que, vos tornastes, um modelo, para todos os crentes, na Macedônia, na Acaia, e eu abro um parênteses, no Brasil, e para todo o mundo, você quer aplaudir ao Senhor, esse é o seu testemunho, é o seu chamado, estamos aqui, para sermos modelo, então eleitos, aqueles irmãos, que nós acabamos de ler, mantinham o testemunho, mesmo, em meio, às tribulações, hoje, em meio, a tantas situações, que enfrentamos, o Senhor, nos convoca, a renovarmos, o nosso compromisso, com o nosso testemunho, de fidelidade a Jesus, e as suas verdades, para que sejamos, modelo igreja, para todos os outros, crentes, que por algum motivo, ainda, estejam amedrontados, ou vacilantes, na sua fé, então diga, eu fui chamado, para ser, um fiel, testemunho, de Jesus, este é o seu chamado, então outra forma, de nós, exalarmos também, o bom perfume, de Cristo, é através, do testemunho, pessoal, o nosso, testemunho, pessoal, nas atitudes, do nosso dia a dia, como regenerados, transformados, novas criaturas, que somos, tem que falar, mais alto, do que qualquer, palavra, nenhum, de nós, é claro, que na nossa carne, é perfeito, não é mesmo, mas todos nós, devemos buscar diariamente, a vontade do Senhor, para as nossas vidas, todos nós, temos que buscar diariamente, o crescimento, na graça, e no conhecimento, de modo que, cada dia a mais, modifiquemos, a nossa, carne, a nossa natureza, para que andemos, no Espírito, e sermos, testemunhas, vivas, do poder, de Deus, nesta terra, Paulo, ele fala isto, lá, aos Coríntios, em 1ª de Coríntios, 1,4 diz, sempre, dou graças, ao meu Deus, a vosso respeito, a propósito, da sua graça, que vos foi dada, em Cristo Jesus, porque em tudo, diga em tudo, fostes enriquecidos, nele, em toda palavra, em todo conhecimento, assim como, o testemunho de Cristo, tem sido, confirmado, em vós, de maneira que, não vos faltem, nenhum dom, aguardando, vós, a revelação, de nosso, Senhor, Jesus Cristo, todos os dias, todos os dias, sem exceção, temos, a grande oportunidade, de termos, o testemunho, de Cristo, confirmado, através de nós, através, das nossas palavras, palavras, através, das nossas atitudes, do nosso comportamento, então, o que não falta, igreja, são oportunidades, de confirmarmos, através, do nosso testemunho, aquilo, que nós cremos, o evangelho, ele pode ter, o lado teórico, da palavra, de ensino, mas, ele é, 100% prático, ele é, aplicável, se eu, fico, só, no, nível, da teoria, ele não faz, o menor sentido, e efeito, na minha vida, quando eu digo, só na teoria, é, quando nós, conhecemos, os versículos, mas, na prática, não damos, bom testemunho, e nós, sabemos, que, as palavras, elas, falam, mas, muito mais, o seu exemplo, muito mais, o nosso exemplo, então, o que Paulo, está mostrando, é justamente isso, e, eu quero, compartilhar, com você, um trecho, da carta, aos efésios, onde, alguns, aspectos, é claro, que são, muitos, aspectos, mas, eu quero, falar, sobre, alguns, aspectos, da nova, vida, em Cristo, que, ficam, bem, claros, para o nosso, entendimento, o apóstolo, Paulo, ele, vem falando, sobre, a santidade cristã, que, é oposta, a imoralidade, e aos comportamentos, destrutivos, Efésios 4, 23 e 24, diz assim, e vos, o que? Renoveis, no espírito, do vosso, entendimento, e vos, revistais, do novo, homem, segundo, criado, segundo Deus, em justiça, e retidão, procedentes, da verdade, nós, já falamos, por diversas, vezes, sobre, esta expressão, mas, temos que falar, muitas outras, vezes, porque, se faz, necessário, a todo momento, então, veja que, está, revestido, do poder, de Deus, nos, torna, novos, homens, novas, mulheres, novas, criaturas, seguindo, o que? O exemplo, modelo de Deus, então, a base, para uma vida, verdadeiramente, cristã, a base, está, em nós, demonstrarmos, através, da nossa vida, que, somos, novas, criaturas, diga, eu sou, nova, criatura, as coisas, velhas, olha, passaram, e, tudo se fez, novo, então, agora, Paulo, cita, alguns, aspectos, importantes, para que, a nossa vida, seja, sempre, um bom, testemunho, no versículo 25, ele diz assim, por isso, deixando, a mentira, olha aí, a mentira, que Paulo, reprova, fale, cada um, a verdade, com o seu próximo, porque, somos o que? Membros, uns, dos outros, então, amados, a mentira, não pode fazer, parte, da vida, do filho de Deus, sabe porquê? Porque, o pai da mentira, é o diabo, e Jesus, pegou o pesado, quanto, a este assunto, vamos ver lá, em João 8, 44, diz assim, olha, Jesus, era demais, ele diz assim, vós, sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis, satisfazer-lhes, os desejos, ele foi homicida, desde o princípio, e jamais se firmou, na verdade, porque, nele, não há verdade, quando ele, profere mentira, fala, do que lhe é próprio, porquê? Porque é pai, ele é mentiroso, e pai da mentira, então, o diabo, é um manipulador, mentiroso, é homicida, é destruidor, nós, somos filhos, de um Deus, verdadeiro, e justo, por isso, o nosso testemunho, deve ser sempre, verdadeiro, diga, o meu testemunho, sempre, será verdadeiro, Paulo aos Efésios, 5, 8, diz, pois, outrora, lá no passado, eram estrevas, porém, agora, sois o quê? Luz no Senhor, andai como filhos na luz, porque o fruto da luz, consiste em quê? Em toda, bondade, justiça, e, verdade, então, veja que nós, como filhos da luz, temos que reproduzir o quê? Bondade, justiça, e verdade, então, outro aspecto, que faz parte do nosso testemunho, além desses, está em desenvolvermos, uma vida equilibrada, uma vida pacífica, no versículo 26, ele diz, irai-vos, e não pequeis, não se ponha o sol, sobre a vossa ira, atenção igreja, Paulo, ele não estava justificando, o espírito iracundo, nem tampouco, dando, chancela, para que nós, venhamos a, carregar conosco, sentimentos rancorosos, não, pelo contrário, Paulo, sabendo da natureza humana, ele orientou, que quando fôssemos, pegos pela ira, que ela fosse, de curtíssima duração, para que? para não prejudicar, a nós mesmos, e ao nosso semelhante, ele certamente, escreveu esta passagem, baseada, naquilo que o salmista Davi, falou lá em Salmos 4, versículo 4, o salmista diz, irai-vos, e não pequeis, ou seja, ele diz, olha, consultai no travesseiro, o coração e sossegai, ao invés da pessoa, quando recebeu aquela ofensa, ela já revidar, não, ela ora, descansa, deixa aquela ira, o furor passar, não tome, nenhuma decisão, porque a pessoa, com a cabeça quente, ela acaba sempre, sempre, tomando decisões, e atitudes equivocadas, amados, então veja que o salmista, lá em provérbios, o sábio Salomão, perdão, ele diz em provérbios 14, 17, assim ó, o que presto se ira, o que presto se ira, faz loucuras, e o homem, de maus desígnios, ele é o quê? Odiado, então, amados, a ira, ela leva consigo, outros venenos, como ódio, como ressentimentos, e que destrói, a vida espiritual, do cristão, Salmos 37, 8, diz assim, deixe a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isto acabará mal, porque os malfeitores, olha o que vai acontecer, com todos aqueles, que agem, com este sentimento de ira, porque os malfeitores, serão exterminados, mas você, todos nós, que somos longânimos, misericordiosos, perdoadores, os que esperam no Senhor, possuirão, a terra, então, igreja, não dê lugar, ao diabo, dando lugar, a ira, espere no Senhor, porque ele faz justiça, aos seus escolhidos, seja uma pessoa pacífica, seja uma pessoa tranquila, porque essa será, um grande testemunho, para que outras vidas, sejam transformadas, será um grande testemunho, de que a sua vida, foi de fato, regenerada, é um grande testemunho, de que você é nova criatura, amém? então, Paulo continua, nos orientando, e mais uma orientação importante, está lá, Efésios 4,29, que diz assim, não saia da vossa boca, nenhuma palavra torpe, sim, unicamente, a que for o quê? Boa, para edificação, conforme a necessidade, e assim, transmita a graça, não é ódio, não é raiva, não são palavras, de baixo calão, não são coisas, que ofendam os outros, não, e sim, preto no branco, na sua Bíblia, e sim, transmita a graça, amor, aos que ouvem, então, esta palavra torpe, é a tradução do grego, sapros, que significa, podre, decadente, mal, corrupto, imoral, esse termo, era usado, na época de Paulo, para indicar, um alimento podre, então, aquele que exala, o bom perfume de Cristo, jamais, diga, jamais, poderá exalar, o mau cheiro, o cheiro fétido, de palavras, que não agradam a Deus, não pode, Mateus 12, 35, diz, olha o que Jesus falou, o homem bom, diga, sou eu, tira do tesouro bom, tem um tesouro bom, dentro de você, coisas boas, mas veja, o que acontece, do contrário, mas um homem mau, do mau tesouro, tira o que? Coisas mais, e ele continua dizendo, digo-vos, que de toda palavra frívola, toda palavra frívola, que procederem, que proferirem, os homens, dela darão conta, no dia do juízo, as pessoas, não se atentam a palavra, e saem metralhando, uma porção de ofensas, então, veja com sério, esta questão, amados, tem gente falando, o que quer, sem se importar, com nada, mas, tudo está sendo visto, por Deus, haverá um dia, em que todos, estarão, diante de Deus, para prestar contas, por isso, o nosso linguajar, deve ser sempre o que? Saudável, santo, e para a edificação, não para a destruição, devemos falar, conforme a necessidade, e no momento conveniente, para consolar, para abençoar, para encorajar, e até mesmo, para corrigir, quando necessário, porém, sempre visando, um bem, que é transmitir, graça, favor, amor, àqueles que ouvem, versículo 30, e não entristeçais, o Espírito de Deus, no qual fostes selados, para o dia, da redenção, esta palavra, entristeçais, está aí no telão, vem do original, lupeu, que significa, doer-se, lamentar-se, aflingir-se, então, Paulo diz que, o Espírito Santo, ele se entristece, com atitudes, que contrariam, os ensinamentos, do Evangelho, palavras, que, não estão, e que não são, agradáveis a Deus, jamais, podem estar, nos nossos lábios, rechace, totalmente, se alguém, tinha uma fraqueza, de falar mal, de denegrir, o seu irmão, ou de falar, palavras, de baixo calão, palavrões, olha, nós, como novas criaturas, em Cristo, temos que falar, sempre aquilo, que edifica, ele continua, dizendo no versículo 31, olha, longe de vós, toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim, toda malícia, 32, antes, sede uns, para com os outros, o quê? Benigno, compassivos, perdoando-vos, uns aos outros, como também, Deus, em Cristo, vos perdoou, então, já estamos chegando, ao final, igreja, longe de vós, ou seja, isto deve ser, retirado, de uma vez, por todas, do nosso convívio, esses sentimentos, e atitudes, pecaminosas, não devem, nunca mais, fazer parte, da nossa natureza, não, ninguém, pode estar, convertido, transformado, se ainda, se deixa levar, por esses, comportamentos, carnais, que são, tão maléficos, para a ordem, para o bem-estar, do povo de Deus, mas a bondade, a compaixão, o perdão, são virtudes, que exalam, o aroma, de Jesus, esses, são apenas, alguns aspectos, mas veja, que no estudo, da palavra, e a cada culto, que nós, frequentamos, neste ministério, você tem a oportunidade, de aprender, e crescer, na graça, para se tornar, cada vez mais, uma pessoa, um cristão, a imagem, e a semelhança, daquele, que te salvou, daquele, que te formou, então, eleitos, temos, todos, um chamado, diga amém, você, tem, um chamado, importante, diga amém, o chamado, de impactarmos, a nossa sociedade, por intermédio, do nosso, testemunho, por intermédio, das obras, que nós, fazemos, que são, as boas obras, que Paulo diz, que Deus, preparou, de antemão, para que andássemos, nelas, e através, da cruz do calvário, através, de Jesus Cristo, através, da obra dele, que nós, estamos, habilitados, capacitados, transformados, para testemunharmos, esta diferença, então, que o aroma, do bom perfume, de Cristo, possa ser sentido, por todos, os que tiverem, ao nosso redor, por todos, aqueles, que conviveram, ao seu lado, e que este aroma, seja, em primeiro lugar, agradável, ao Senhor, e eu termino, com esta carta, linda, de Pedro, em sua primeira epístola, primeira de Pedro, 2, versículo 5 a 9, que diz assim, também, vós mesmos, como pedras, que vivem, diga amém, amém, sonhos edificados, o quê? Casa espiritual, para ser, diz, sacerdócio santo, a fim, de oferecer, diz o quê? Sacrifícios, espirituais, agradáveis, a Deus, por intermédio, de Jesus Cristo, próximo, pois isto, está na escritura, nós acabamos de ler, eis que ponho, em sião, uma pedra angular, Jesus Cristo, eleita, e preciosa, e quem nela, crer, diga eu creio, não será, de modo, algum, envergonhado, você, jamais, será, envergonhado, próximo versículo, para vós outros, portanto, os que crentes, diga eu, é a preciosidade, mas, para os descrentes, a pedra, veja que o A, está com letra maiúscula, se fala de Jesus, a pedra, que os construtores, rejeitaram, essa, veio a ser, a principal pedra, angular, e pedra, de tropeço, e rocha, de ofensa, são estes, os que tropeçam, na palavra, sendo desobedientes, para, o que também, foram postos, vós, porém, vós, porém, olha a sua identidade, vós, porém, sois, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade, exclusiva de Deus, a fim de que, proclamar, virtudes, daquele que vos chamou, das trevas, para a sua maravilhosa luz, que assim, se cumpra, na tua vida, este é o teu chamado, este é o nosso chamado, esta é a nossa vocação, este é o propósito, pelo qual, o Senhor, morreu na cruz do Calvário, para que, cada um de nós, através do nosso testemunho, através das nossas palavras, através das nossas atitudes, possamos, dar glórias, engrandecer, glorificar, e exaltar, o Senhor, Jesus Cristo, assim seja, assim diz o Senhor, o Senhor, o Senhor, obrigado Senhor, obrigado Jesus, obrigado Senhor, porque este ministério, é o ministério, que está no teu coração, Pai, o ministério, que o Senhor, revela com amor, a sua palavra, para que possamos, vivê-la, para que possamos, reproduzi-la, para que possamos, ser o diferencial, neste mundo, sustente, cada vida Pai, sustente, cada irmão, cada irmã, cada integrante, do nosso ministério, o nosso líder, os nossos líderes, mas Deus sustente, Pai, para que possamos, diariamente Pai, cumprirmos, este grande chamado, este precioso chamado, que não foi dado, a qualquer um, mas somente, aqueles que foram, predestinados, aqueles que foram, escolhidos, aqueles que foram, comprados a preço, de sangue, através, da tua morte, obrigado Jesus, obrigado, e que esta palavra, reverbere, nos nossos corações, durante toda a semana, que está, durante toda a nossa vida, para que diariamente, Senhor, nos deparamos, com oportunidade, de mostrarmos, o nosso novo, nascimento, possamos estar, revelando, quem nos chamou, quem nos, salvou, aquele que habita, dentro de nós, assim nós oramos, e te agradecemos, em nome, de Jesus, vamos dar a benção final, Bispo, Glória a Deus, sendo as suas mãos, para o altar, Senhor, graças te damos, por esta palavra, que fortificou, ainda mais, os nossos corações, Pai, e sairemos daqui, desejosos, em darmos, testemunho, Pai, da tua obra, em nossas vidas, e de quem tu és, sairemos deste lugar, com alegria, em paz, nós seremos guiados, Pai, envia anjos, Senhor, que ministrem, em nosso favor, que nos guardem, que nos livrem, de todo o mal, Pai, em todos os nossos caminhos, que a tua graça, a tua paz, as doces consolações, do teu Espírito Santo, se manifestem, hoje, e eternamente, em nossas vidas, e aqueles que recebem, digam, amém, 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 graça e paz.